Caio, joga bem ou não, Caio? Mais ou menos, mas hoje eu vou jogar muito bem e vomitar. Fala, galera do Vosso Canal, eu sou o Rocini. Eu sou o Rocini, galera, antes de começar o vídeo, vamos bater aí 50 mil likes pra gente voltar o próximo vídeo de piscina e outra. Tamo nas sérias, brincadeira, se inscreve aí no canal, manda pra todo mundo no canal. 4 milhões tá chegando de vulga, mano, pra gente bater logo os 4 milhão. É isso aí, galera. Tem dois vídeos todo dia no Vosso Canal, às 10 horas da manhã sai um vídeo, às 18 horas o outro, então, mano, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada. Dois vídeos todo dia pra você, beleza? Tamo com a fera aqui hoje. Como é que é o seu nome? Caio. Caio, joga bem ou não, Caio? Mais ou menos, mas hoje eu vou jogar muito bem e vomitar. Aê! Então vamos ver se ele vai imitar, deixa aí nos comentários se você acha que o Caio vai imitar. Se você quer ser um inscrito como ele que grava com a gente, se inscreve, comenta em todos os vídeos, like e compartilha. Fechou? Bora ver se o Caio joga muito na piscina hoje, Caio? Vamos ver? Cabe nadar? Sei. Certeza? Certeza. Só fecha o olho. Não dá pra entrar ainda, a piscina é funda, mano. Vamos! Bom, quero ver se você joga muito na piscina. O primeiro desafio até que é fácil. Você não vai ter que usar tanto assim a piscina. Você vai chutar daquele lado e tentar fazer gol aqui no Arthur. Arthur, pra defender, tem que pular daqui até na piscina. Pode ser que eu venha catar no gol também, né? Porque o Arthur é muito bom no gol. Beleza? Você vai chutar quatro chutes. Quantos chutes você vai fazer? Uns três, acho. Três gols? Meu Deus do céu. Então bora ver. Vou de bola, hein? Gol, patrão. Ô, patrão. Me abandonaram, mas eu senti saudade de vocês. Saudade dos meus patrões. Primeiro chute, vou tentar fazer um gol e vou arrebentar. Aê, mulherada. Vai, Arthur. Vai, entendeu? Primeiro chute, passou por cima. Vamos pro segundo partido. Ó, deu gato no Arthur. Partiu pra bola, bateu. Golaço! Que golaço, vem comemorar aqui, mano. Vem comemorar, pô. Aê, o que que é isso? Fiz um golaço, esse gol foi pra vocês aí que estão deixando o like e se inscrevendo aqui nesse canal. Aê. Galera, duas chances do Arthur defender e não pegou. Agora são eles. Uh! Primeiro gol da bola. Aqui eu tô jogando, fez o gol. Tô tido. Vai. 3, 2, 1, e vai. Vai, vai. Júlio, né? Vende! Aí você me queima, né, velho? Aí você me queima. Vamos! Eu falo, a posição mais fácil é ser goleiro, velho. É muito fácil. É atrás da câmera. É muito. É lá é fácil. É, né? Vamos lá no chão ali, velho. Última chance sua. Você só fez um gol. Você falou que ia fazer três. Vamos ver se você faz dois? Tem que fazer um que vale por dois. Vai. 3, 2, 1, e vai. Vai, vai. Bateu. Gol. Mano, o Julinho pegou. Vai, vai, vai. Pegou. Pegou. Que golaço. Antes do segundo desafio aí do Caio, me segue no Instagram, Juninho Manela com dois L's. Vai lá, me segue. O meu é o João Cine 7, corre lá me seguir. O meu é o Arthur Luiz Balan. Segue lá também. Vamos lá, galera. Então, o segundo desafio. Você tá indo mal. Mal? Tô brincando. Topei. Foi bem. Fez dois gols. O moleque joga muito. Meteu uma bola lá na gaveta que quase ia ser um golaço se tivesse um gol e tal. E agora você vai ter que usar a piscina. Chegou a hora, hein? Agora você vai ter que dar aqueles vôlei. Já viu no canal? Já. Você usa a piscina? Sim. Vai conseguir sempre se machucar? Vou. Deixa eu tocar aí. Bora e tal. Boa sorte. E partiu, hein? É nóis. Vou começar a tentar fazer um gol. Quero ver. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai que vai surtar o gol, hein? Que golaço, velho. Barou, Arthur. Barou, Arthur. Começando com o gol e vou tentar fazer o resto. Vamos lá. Três, dois, um e... E aí? E aí? Sem chance, parceiro, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? Vai ali e faz a sua comemoração de bike. De bici... De velho. Olha lá. Já vai deixando o like aqui nesse vídeo. Vamos lá. É muito difícil. Julinho tá no gol agora, bateu. Tá lá. Que golaço, mano. Se fosse um atraso... Ele é muito bom, velho. Ah, ele tira do goleiro. A bola sai do goleiro. Que gola que difícil. Tá louco. Julinho tá no gol agora, bateu. Pode dormir, cara. Três, três gols. Tu fez três gols. Três gols. Esse jogador é você, velho. Vamos pegar agora. Vai. É a última do Caio. Partiu pra bola o Matheus. Tá pro baixo das pernas. Um milhão de Juninho, mano. É impossível pegar o chute dele, velho. Caio bateu de outro. Que isso. Embaixo das pernas do Juninho fez quatro gols. Zero o desafio, mano. Foi bem no primeiro, foi bem no segundo. Agora vamos pro terceiro. Galera, ó. Eu prometo que eu tô jogando sério no gol e o Arthur também. Eu quero defender de verdade. Eu tô curtindo defender na piscina. Ainda mais nesse calor. Vamos pro último desafio. Que esse moleque joga muito. Imagina no campo, hein. Deixa aí nos comentários se você quer ver ele no campo. Vamos pro último agora? Vamos. Vamos lá, terceiro desafio então. Eu levanto a bola pro Caio daqui da lateral assim. Ele vai correndo pra bola. Chuta dentro da piscina. O Juninho vai ficar dentro do gol. Dentro da piscina. Porque... O Juninho vai ficar dentro da piscina porque é um pouco mais difícil esse chute, né, mano? Então, vamos lá. Bora? Eu vou pegar todos. Você vai fazer um gol dos quatro. 3, 2, 1, joguei. Quase. Foi gol? Foi gol, mano. Que golaço. Ela foi no cantinho. O Juninho não chegou, mano. Eu prometo que eu tentei pegar. Eu prometo que eu tô tentando pegar, galera. Eu tentei, eu pulei, não chegou. Foi muito no canto, velho. A galera vai achar que eu tô descendo, velho. Dá uma ponte. Apoia pra ele na parede. Vai. Tá filmando dinheiro. Vai. Vou jogar. A segunda. 3, 2, 1. Joguei. E... Vamos lá, a segunda do Caio. Vou pegar agora. 3, 2, 1. Joguei. Defendeu o Juninho, mano. Agora sim. Tá no melhor quarto no gol. Tô achando, hein. Terceira do Caio. E... Joguei. Olha lá, moleque. De cobertura por cima. Ah, moleque. Ah, moleque. De cobertura. Que golaço de cobertura por cima, né? Golaço. Vem, 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 vem. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Não, aqui, ó. Tô meio. Ternatural. Golaço, mano. Que golaço. Que golaço. Eu não sabia que ia ser uma boninha dourada hoje, mas saiu. Essa boninha dourada fica pra vocês, hein. Aê, moleque. Que bom, hein. E aí, ganho. 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 Tres, dois, dois. Tres, dois, dois. - — Tres, dois. Tres, dois, dois. Que pesaço do Artur, mano! Mas ele bateu bem, o Caio bateu muito bem, mano! Quanto ficou o desafio pessoal? Nem sei! Dois! Vem cá, vem cá! Você ganhou? Dois! 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 E o terceiro foi... Vem aqui, vai! Bom, galera! Estamos aqui com o Caio! Quantos anos, Caio? 8! 8 anos! Deixa nos comentários se ele joga muito na piscina ou não! A gente achou que você joga demais! Só tudo isso! Temos que levar ele no campo para fazer um desafio! Se inscreve aí no canal! Segue a gente nas redes sociais! Like! Se inscreve! Parabéns! Saiu! Joga muito! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!